Esse aqui é o mar cheio de tubarões no GTA 5 E essa daqui é a Amy Rose que tá na borda de cair Nossa, esses tubarões são tão lindos como eu amo a vida aquática Só que esse aqui é o Sonic e ele tá espionando a Amy Rose Você adora a vida aquática, amorzinho? Você vai ver o que é bom Agora olha só o que o Sonic está prestes a fazer Eu tô achando... Não pode ser! Meu Deus, olha o que ele vai lá! Não posso deixar a Amy Rose cair? Toma essa, Sonic! Nossa, eu acho que deu certo, galera! Eu consegui salvar a Amy Rose! Nossa, Amy Rose, foi por pouco que você não caiu! Eu derrubei o Sonic! Verdade, você me salvou! Obrigada! Nossa, ainda bem! Você me paga, seu cara de bolacha! Olha só, você é um idiota! Por que você ia fazer aquilo comigo? Quer saber? Agora eu vou namorar ele! Eita, que isso! Eu não posso namorar uma oriça! Que ainda mais que tá cuspindo no oriço! Aí, Sonic, agora sim você se deu mal! Perdeu sua namorada e toda a sua credibilidade, cara! Pelo menos você não é rapidinho igual eu! Caiu o tubarão, seu trouxa! Meu Deus do céu! Ele vai me derrubar! Meu Deus do céu! Nossa, os tubarões! Meu Deus, ainda bem que eles não tão me atacando! Ah, peraí! Tive uma ideia! Eu posso tentar fazer amizade com esses tubarões, galera! Vamos tentar falar com ele! Aqui... Oi, tubarão! Beleza? Peraí! Eu sou tubarão... Quê? Um tubarão? Mas o que isso significa? Eu era golfinho e agora sou tubarão! Uau! Que loucura, seu tubarão-tran! Eu preciso da sua ajuda então, porque o meu amigo Sonic ficou maluco! Ele era um super-herói e parece que ele virou um super-vilão! Tem como você me ajudar e a gente assustar ele? Com certeza! Eu tenho uma surpresinha pra ele! Legal! Então eu vou pegar esse tubarão, eu vou levar ele pra praia e a gente vai derrotar aquele Sonic e colocar a família dele inteira pros tubarões! Uhul! Olha só! Agora que eu tô solteira na pista, eu acho que eu preciso conquistar aquele carinha de bolacha! Ele salvou a minha vida! Ele vai ser um ótimo namorado! Eu posso sentir! Ai, ai, será que vai dar certo? Vai sim, porque eu vou conseguir! Uhul! Eu sou o Sonic Super e eu sou o mais veloz de todos! Eu trabalho com mímica, olha o que eu sei fazer com as minhas mãos! E eu sou um ótimo belo corredor! Uhul! Eu vou correndo e vou passando por todo mundo e eu mergulho na água e saio atrás de um tubarão! E a Amy Rose é a maior gatinha da cidade! O nome dela é Grazi! E um dia eu vou chegar bem pertinho dela assim, ó! Uhul! Amy Rose! O que você acha de dar uns beijinhos no Sonic? Eu vou rolar o perfil dela e falar... Caral... Que isso? Uhul! Nossa! Eu nunca tinha visto um gatinho tão lindo em toda a minha vida! Pra senhora, primeiramente, eu sou um ouriço! Peraí, você tá me assidiando aqui na frente da praia? É isso? Não, não, não! Eu só tô dizendo que você é muito lindo, sabe? Um homem primeiro não pode nem caminhar na praia com seus lindos cabelos e seus músculos que já vem uma pedreira cozinheira me chamar de gato! Ah, não, não! Olha só, eu não quis fazer isso, mas é que você é muito lindo! Não tinha como não dizer, sabe? Se fosse ao contrário, eu já tava preso! Vou lutar pela lei da cunha! Ei, volta aqui! Se fosse ao contrário, eu te queria! Ah, olha só, esses homens tão muito lerdo, viu? Eu vou lá achar o cara de bolacha! Tô aproveitando a praia aqui! Tomara que aquela lacraia não enche meu saco, porque é muito chato! Aquele cara é um pescador e ele me contou umas histórias de pescador bem legais! E peraí, quem é que tá ali? São mais alguns da família do Sonic! Parece que aquele cara ali é o bebê Sonic! Aquele ali é o bebê Homem-Aranha! Eles tão brincando na praia e tão com a pedra no ar! Toma! Pilotinho, pilotinho, olha lá! Essa praia é nossa, faça! Sai daqui, velha! Meu Deus, aí! Pirralho, toma jeito, criança! Toma jeito, criança! Você tem que tomar jeito! Você e dois! Central lá, tio! Não, não, não! Estou pra ti! Toma a boca! Policial disfarçado, encosta os dois no outro ali, fica ali! Levanta o braço... Eu vou te pegar, criança! Eu vou te pegar, seu plantio! Toma! Ai! Não, não faz isso! Aí, olha só, eu trouxe o meu amigo, o Tubarão Trans, e a gente vai trollar o seu pai! Gostei! Mas pra isso, você vai ter que ser muito divertido, porque meu pai é mais divertido que você! Eu não vou ser divertido, não! É verdade! Tubarão, traz! Deixa eu fazer a canção! Opa, ele apareceu! Oi, Tubarão! Oi, estava engasgado com um pouco de água que eu acabei tomando! Olha só, o que você quer de mim, meu amigo caro jovem? Eu acho que tá na hora da gente colocar aquele plano em prática! É, você tem que assustar o Sonic! Ah, lembrei! Eu conheço tantas pessoas na praia, agora eu lembrei! Eu posso subir na cabeça desse bebê e assustar o pai dele! Claro, faz isso, aproveita que a maré tá alta! Eu adorei! Eu adorei! Uou! Uou! Nossa! Que que é isso? Eu fui embora! Eu fui embora! Eu fui embora! Você assustou seu amigo, ele foi embora! Ih, não, ele tá voltando! Ué, tá indo pro mar agora! Ih, ele é maluco, olha só! Ih, lá vai ter mais tubarão! Você espantou até o seu amigo, então o seu pai vai ser completamente espantado! Isso vai ser muito legal! Então vamos lá, galera! Vamos lá, olha que os olhos da praia estão todas assustadas! Caraca! Vem comigo, bebê Sonic, vamos assustar o Sonic agora! Ué, eu não acredito! Aquela garota me assediou na praia! Isso não é normal nos mundos dos dias de hoje! Para um esquerdo ou macho, quer saber? Eu tive uma ideia! Vou contar pro... Ha, o cara que resolve tudo! Sonic, o azulzinho! Eu vou lá no pier contar tudo isso pra ele! Você vai dar nada? Ali, bebê! Ali, bebê! Olha só! O Super Sonic tá logo ali na frente! Ele tá indo pra água! Eu acho que ele tá indo pro pier! Vamos lá, a gente tem que chegar antes dele! Vamos, vamos, vamos! Ai, olha só! Eles tão admirando a vida aquática! Eu vou ali com eles! Droga! Não deu tempo pra gente chegar! Olha só! O Super Sonic já tá ali! Mas eu acho que o nosso plano vai funcionar, bebê! Olha só! Vamos chegar atrás deles! E vai fazer tipo assim, ó! Bum! E eles vão se assustar e cair lá no mar de tubarões e vão ser devorados! Vai, galera! Nossa! O bebê caiu junto! Não era pra isso ter acontecido! Mas, mano, com certeza eles foram devorados pelos maiores tubarões do GTA V! E agora eu não preciso me preocupar com mais ninguém derrubando as pessoas pros tubarões! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se inscreve no canal! E se você gostou desse daqui, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que tá aparecendo na tela agora! Onde a gente descobre quem matou o incrível Hulk aqui no GTA! Valeu! E se você gostou do vídeo que tá aparecendo na tela agora!